Fala pessoal, seja muito bem-vindo a DSJ Clássicos Colecionáveis. Pra você que não nos acompanha ainda lá no Instagram, nosso Instagram é DSJ Clássicos Colecionáveis. Agradecer, já passamos lá de mais de 16 mil seguidores aí. Tem vídeo nosso lá também passando mais de meio milhão de visualização. E vamos que vamos. Se você já é inscrito no nosso canal, show de bola, agradeço. Se você gostar do conteúdo, se inscreve, compartilha, dá o joinha pra fortalecer o nosso conteúdo. E vamos que vamos. Hoje eu tô tendo a honra de filmar essa motinho aqui, tá? É uma Jogue 1993, as primeiras que vieram pro Brasil aí. E tô pra te falar que é a mais nova do Brasil. Eu nunca vi nenhuma Jogue nesse ano 93, nesse estado de originalidade, tá? Com a quilometragem original, pneu original. Eu vou filmar pra vocês e mostrar em detalhes. Eu tenho o último modelo também, que é o ano de 2004, né? Que saiu também da Yamaha aí. Tem vídeo nosso aí. Se você quiser, acompanha aí, entra aí que você vai ver. Eu também filmo ela em detalhes. E vou mostrar hoje pra vocês esse belíssimo exemplar aí, tá? Foi o meu primeiro veículo, né? O pessoal que já acompanha, a gente sabe. O meu primeiro veículo foi uma Joguinha 1995, né? Eu tinha uns 15 anos de idade, 15 anos de idade. Sou apaixonado por carros antigos aí, motos também, scooter também. E essa motinha marcou muito aí os anos 90 aí, né? E pra mim marcou bastante também, que foi o meu primeiro veículo. Então, sou apaixonado por ela aí. E vou mostrar pra vocês em detalhes, beleza? Vamos lá, valeu! Bom, vamos lá começar o vídeo aí da Joguinha 93. Pessoal, essa moto aqui, vamos lá. Por que que eu acredito que seja a mais nova do Brasil, tá? Nesse ano e na quilometragem que ela está, ela tem menos de mil quilômetros rodado, tá, pessoal? Eu acredito que seja a única, tá? Eu nunca vi nenhuma nesse ano com essa quilometragem nesse estado de originalidade, tá? Eu vou mostrar pra vocês o dote do pneu. A pintura dela é toda original, tá? O que que foi feito na motinha, pessoal? Eu mandei restaurar as rodas, tá? Foi pintada, na verdade, só a roda, não restaurada, né? Por questão das marquinhas do tempo pra ficar mais bonito. Eu até fiquei meio resistente pra fazer isso. Mas com o tempo ela ficou amarelada, então achei melhor até polir tudo, mas não ficou tão bom. E foi o que foi feito na motinha. A moto foi desmontada, assim, revisado o carburador, o carburador original dela, né? Eu importei, pessoal, pra vocês terem uma ideia, uma junta original, tá? Dessa joguinha aqui, esperou aí um mês. Pessoal que me acompanha no Instagram viu lá. E eu comprei essa motinha, eu trouxe de Brasília. Eu até filmo ela no dia que ela chega toda empoeirada, né? E tem vários detalhes que me chamam a atenção nessa moto. O banco dela é originalzinho, né? Sem rasgo. O retrovisor. Os pneus com dote de 92. Farol, seta, tudo original. A carenagem dela, original. Não é quebrada nem nada. Então a motinha realmente é bem acima da média. Nós retiramos, por exemplo, conferimos as pastilhas de frio pra ver se era uma Yamaha original. Então, muito, muito bacana. Um detalhe interessante dessa motinha, que é diferente, que só saiu em 93, 94, é que ela é somente pra uma pessoa. O banco é só, né? É pra uma pessoa, você não tem o pezinho ali. E dá uma olhada. Isso aqui você não consegue achar, você não acha mais, né? Com a escrita e amarra tudo originalzinho, sem rasgo. Inclusive, pra fazer esse vídeo aqui, eu hidratei o banco. Eu tenho hidratante lá pra manter bem bacana o tecido dela aí, né? A grelha. Então, um detalhe importante, pessoal, eu tapei a placa ali. Mas a gente, a motinha é documentada, tá? Eu tenho habilitação. Tem muitos lugares aí que o pessoal anda sem tudo, mas pode ter problema, tá? Então a moto é documentada, toda certinha. Tem placa, tudo correto. Tá tapada ali, realmente, por questão de segurança. Mesmo em fazer a divulgação aí da DSJ Classics Colecionáveis também, tá? E já vou começar mostrando aqui pra vocês, ó. As lanternas. Vamos ver se vocês conseguem ver. Eu vou focar aqui, ó. Tudo originalzinho, pessoal. Tá vendo? As marcas aqui dela, Coyoto, com os códigos, a seta aqui também. Então, tá vendo, pessoal? Tudo. Os adesivinhos, a carenagem nos desmontamos. Quem conhece de jogos sabe que ela tem uns grampinhos aqui, né? Essa aqui tem todos os grampinhos, tá bem inteirinha. Outro detalhe interessante das mais novas, essa aqui é uma capa de plástico, tá vendo? E depois ali tem a parte de metal do motorzinho aqui dela, né? Da correntezinha dela. Vamos mostrar o dot do pneu, pessoal? Só pra vocês verem. Pessoal, uma coisa interessante, tá? O dot, pra antes dos anos 2000, eram somente três dígitos, tá? Os dois primeiros, a semana. E o último, o ano, tá? Então, olha que interessante, ó. Eu já deixei no jeito aqui que eu tava apanhando pra achar. Ó, 41ª semana de 92, o 2, tá? Ó lá, dot. Vocês estão vendo? Então eu passei um pretinho aqui, tudo, mas olha a marca do pneu. Que legal, original, tá? É a medida também, acho que 80, 90. Original. Olha lá, 80, 90. Formiguinha, dá pra ver até formiguinha andando aí, tá? Então, ó, repara que ela até tem uns micro risquinhos aqui na carenagem, tá vendo? Mas é coisa mínima, pessoal. Dá uma olhada, né? Lembrando, pessoal, a moto em 93, as setinhas dela, quer ver? As escritas aqui, ó. Coyota, ó. Difícil focar aqui. Apareceu a seta original. Nossa, o farol eu inseri, mas tá com marca de cera. Aqui, ó, Coyota. As setinhas. Ó, Coyota. Os parafusos, né, pessoal? O pessoal que é mais minucioso, assim como eu que gosto também, tá vendo? Todos os parafusinhos. A pintura dela tá muito vistosa. Tá bem bonita. Uma coisa que era muito bacana nessas motos é que era um diferencial que elas tinham, né? Ela faz a mistura automática do óleo, né? Com combustível, que era diferente da mobilete que você tinha que misturar na hora de abastecer. Essa já não. Faz automático. Então, vou mostrar pra vocês. Deixa eu mostrar o dote também do pneu traseiro. Aqui, ó. Quadragésima quinta semana. Dois. Tá vendo? Então, bem bacana. Todas as numeraçõesinhas, tudo correta. E... Além de... A quilometragem, pessoal. Vamos lá. A quilometragem da moto, 914 quilômetros aqui. Quatro. Painelzinho dela, muito inteiro. Uma curiosidade, eu até tenho na revista aqui, marcando. Vocês reparem que tem a parte do óleo aqui. Ó, você está falando speed e óleo. Aqui, quando está baixando o nível do óleo para fazer a mistura automática, ela indica aqui no painel. E o speed diz que não tem função. Eu até tenho na revista aqui. Do lado esquerdo, a gente tem alguns comandos, né? Vou focar aqui pra vocês. A seta pro lado direito, seta pro lado esquerdo. A buzina, né? Farol alto e baixo. Do lado direito aqui, nós temos pra dar a partida, né? Então, você segura no freio e dá a partida. E aqui, você consegue apagar essa aí do farol. Repare que os botões estão... O botão está bem vistoso, né? As marcações aqui. Tá? Está bem vistoso. Retrovisorzinho dela é o original, né? Tem alguns que usam uma adaptação. E aí, você percebe aqui que fica um adaptadorzinho. Os parafusinhos também. Tudo originalzinho dela. A gente que é detalhista, né? Gosta de o adesivinho também. Jogue. Pessoal, tinha a ex da Suzuko. Tinha outras motinhas. Mas a jogue, a verdadeira jogue, vamos falar, é essa da Yamaha, tá? E muito legal. Recentemente, nós fomos lá pro Serra Azul. Eu, Rodrigo Felipe. Rodrigo e Felipe beijaram. Um abraço pra vocês, meus amigos que me ajudaram. Eles que fizeram toda a manutenção na moto pra verificar como é que estava a parte de carburador. Como eu disse, eu tive que importar uma junta, tá? Tive importada uma de papel original, porque as paralelas são de borracha. O pessoal que mexe com essas motinhas sabe da dificuldade que é. Então, eu importei porque eu sou bem chatão pra deixar a motinha bem bacana. E a gente quis deixar ela usável, né? A moto estava andando tudo certo, mas a gente desmontou inteira. Pra ver se não tinha trinca no painel, se as carenagens originais, né? O que mais? Ela tem escapamento original. Então, vou abrir embaixo do tanque aqui pra mostrar. Embaixo do tanque. Abri aqui de embaixo pra mostrar pra vocês. Olha que legal, pessoal. Ela tem a borrachinha. Olha isso pra guardar o documento, tá? Os adesivinhos. Aqui eu tenho uma flanelinha. Óleo originalzinho autolube. Que eu utilizo. Aqui a gente tem o kitzinho de ferramentas. Vou abrir lá e já mostrar pra vocês aonde que vai, pessoal. O óleo pra fazer a mistura automática aí. Deixa eu descarregar tudo aqui. Eu tô com uma mão, senão estou sozinho. Vai ficar um pouco mais complicado. Vou pegar a chavinha aqui. Só um segundinho. Vamos lá. Show de bola. Já fiz aqui o esqueminha. Vamos colocar lá. Cuidado aqui. Ó, desvinda da SJ Clássicos colecionáveis. A outra coisa que acontecia com essas motinhas, o pessoal vai lembrar. Ela costumava trincar aqui na carenagem, ó. Nessas beiradas. Essa aqui não tem trinca nenhuma. Aqui a gente costuma colocar o óleo onde faz a mistura automática. Então. Carburadorzinho. Não sei se vai dar pra ver aí. Originalzinho. Nada contra, tá? Os que não são. Mas esse é o original da Magajoquinha. Ela tá muito, 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 muito bonita. E aqui a gente consegue colocar um capacete e tudo. Eu vou pegar a documentação dela pra mostrar pra vocês. Algumas curiosidades também que constam na revista aí, pessoal. Pra gente dar continuidade no vídeo. Beleza? Pessoal, uma curiosidade, né? Bem legal. A chave dela é diferente da minha mais nova. Essa aqui é a reserva minha. Da 2004. E essa aqui é a chave reserva. Da 93. Olha que interessante. Tem diferença, tá? Deixa eu ver se eu consigo focar aqui pra vocês. Ah, é melhor. Né? Vamos manter um revestimento. E pode ver aqui. Aqui, ó. A chavinha dela é a de plástico, tá vendo? Tá vendo? Aqui eu tenho uma revista. Que eu guardo também. Eu gosto dessas coisas da história, né? Repare que a da capa em 93 é a mesma lá. Avaliamos o primeiro scooter montado no Brasil pela Yamaha, tá? Então aqui tem umas curiosidades. A manopla aqui, né? Tá vendo? Essa aqui é diferente. Ela tem os desenhinhos. As mais novas não vem assim, tá? Esse banco unitário só saiu em 93, 94. Depois ela já vem com um pezinho aqui, né? Então, olha que legal. Eu marquei a página. Tá na página 27. Tem uma propaganda dela aqui de época. Olha que legal. Olha lá. Como subir na vida sem ter pés no chão. Tá aí, ó. Era a propaganda de época. Era exatamente o modelo igualzinho a essa que vocês estão vendo aqui. E na página 27. Olha lá. Acertei já. CY50. Bonitinho. E rapidinho. Então aqui comenta toda a historiezinha da scooter. Quantos quilômetros. Faz com um litro aproximadamente. De 25 a 30. Três litros e meio no tanque de combustível. E aqui, olha que legal. Quer ver que eu falei pra vocês lá do Speed. Deixa eu ver se tá aqui. Aqui, ó. Que legal. Olha aqui nessa parte aqui, pessoal. É. Duas palavras que vêm acendendo o velocímetro. Olha lá. Que indica quando o óleo do estampo está no fim. Legal. Acende também quando a chave de ignição é virada. Beleza. Apenas uma piscadinha pra mostrar que a lâmpada está ok. Eu Speed. Que não acendeu nunca. E por esse motivo. Não foi desse. Aí continua aqui a reportagem. Descoberta a sua utilidade. E eu reparei que na minha mais nova. Realmente não vem essa partezinha aqui, ó. Do Speed. É. Em vermelhinho assim. Como se você acender aqui. Dava a impressão que é pra acender. E eu procurei saber o que é e não é. Então eu vou mostrar agora ela em funcionamento. Aqui tem toda a reportagenzinha dela aqui mostrando tudo. Até acho que o manete. Olha lá que legal. O manete é esse. Exatamente igual o da minha. A parte de plástico ali que cobre o motor. Olha que legal as curiosidades. A tampa de combustível ali cromada. Com a tampa preta. Né? Com o adesivinho no centro. Então tem bastante detalhezinha que a gente consegue. E o outro do lado. Olha que legal. Tá vendo? Então a gente vê bastante curiosidade aqui. Que bate com que... Ah! E um detalhe legal. Os caras que são o Zé Frisinho. Que nem eu. Dá uma olhada, né? Essa borracha, pessoal. Ó! A minha azulzinha também tem. Só que não é qualquer uma que você acha, pessoal. Dá uma olhada nisso. Que bacana! Né? Então tem também a borrachinha dela aqui. E eu acho o máximo. Bom, eu vou guardar aqui a revista. E vou mostrar pra vocês ela em funcionamento aí. Pra vocês darem uma olhadinha. Seta, buzina. E relembrar aí. Pra quem curte aí. Tá gostando aí do vídeo aí. Pessoal, quero aproveitar e mandar um abração lá pro Matheus, pro Edson, lá da garajeiro. Eles que fizeram todo o polimento pra mim aí. Tá, da motinho. Foram eles que pintaram a roda pra mim dianteira e traseira. Pra dar essa... Puxa, melhorar mesmo o aspecto dela. Porque como eu disse, tava meio amarelada. Tinha uns detalhezinhos. Me incomodava. Até pensei em não pintar. Pra não deixar ela com nada sendo feita. Mas não resisti. Porque realmente tinha uns detalhezinhos que estavam me incomodando aí. Tava meio amareladinha a roda por causa do tempo, né? Mais uma vez agradecer o Felipe Bejar e o Rodrigo Bejar também. Que contribuíram pra questão mecânica da moto aí. Que a moto ficou muito tempo parada, né? Pra inclusive estar com essa quilometragem, né? Então a gente revisou a moto inteirinha. Como eu disse, a moto é muito, muito novinha. Vou mostrar pra vocês um pouquinho aí do funcionamento dela. Vamos lá. Bom, aqui pessoal, ela tem trava também, tá? A gente consegue travar ela você virando pra cá. O volantinho dela. E aí você vem na chave aqui e vira pra esquerda e trava. Então você tem a trava aqui dela, tá? É uma questãozinha de segurança dela aí. Bom, aí depois a gente tem aqui pra destravar a frente dela. E depois pra poder dar partida, o on aqui, né? Então viro pra direita. Pra eu conseguir fazer ela pegar, pessoal, você tem que pisar no freio. É uma questão de segurançazinha dela, tá? Subir aqui. Então a gente... Deixa eu desligar aqui a lanterninha. Tem um botãozinho de start aqui. Então eu seguro no freio. Aperto o botãozinho. Vamos lá. Deu partida. Ela dá uma fumaciadinha, né? Eu já vi gente brincando. Falou, nossa, comprei uma joguinha. Minha mochinha fundiu o motor. Vocês nem vão ver. Nem tá fumaciando tanto. Mas ela é dois tempos, né? Faz a mistura do óleo, né? Com o combustível. E é natural que saia uma fumaça. Então aqui já foi a da partida. Então tá aí. Partida elétrica. Você consegue também fazer a partida no pedal. Tá, pessoal? A gente tem o pedalzinho. Eu, normalmente, quando ela tá tempo, dias, sem dar partida, eu uso o pedal, claro, depois. Que aí sim eu uso a partida elétrica, tá? Então você consegue dar partida no pedal. Aqui tem a seta e ela faz um barulhinho engraçado. Ó. Aqui, desculpa. Estão conseguindo ouvir? Setinha lá. Olha que belezinha. Eita, nós. Acendeu o farolzinho dela. Funciona tudo, tá, pessoal? O farolzinho. Ó lá. Dá a seta pro outro lado. Eita, nós. Ó lá. Farolzinho. A buzininha. Que é bem engraçadinha também. Então, tá aí. A joguinha em funcionamento aí. Pessoal, queria muito agradecer todos os seguidores aí. De verdade, as mensagens. Se o pessoal tiver dúvida aí, me manda que eu puder, eu ajudo vocês. Pra você que é da região de Itatuba aí, pode me chamar. A gente tem um grupinho que a gente costuma andar de jogue aí. Fomos recentemente lá pro Serra Azul. Por dentro, claro. Todo mundo habilitado. Todo mundo com as motinhas todas documentadas. Tudo em hora, tudo certinho, tá? E quero saber se você já viu alguma jogue com uma quilometragem mais baixa que essa nesse ano de 93. Porque é a primeira, né? A minha 2004 tá mais rodada aqui. Essa tá com um pouquinho mais de 6 mil, inclusive. E aí, acho que com certeza é mais fácil de você achar. Agora, uma desse estado, nesse nível, comenta aí. Marca seu amigo que gosta. Fala pra ele. Você já viu uma igual essa aí? Compartilha o vídeo aí pra você que gosta também. E show de bola. Depois, mais pra frente, eu vou fazer um vídeo comparando as duas aí. E quem quiser ver a última aí, que é a 2004, tá? Tá aí no meu canal também. Valeu! Pessoal, vou fazer um videozinho pra vocês aqui com ela em movimento. Uma coisa interessante ressaltar, né? Aqui do lado direito a gente tem um combustível, né? Ela tem um marcador aqui. Você não precisa levantar o banco com algumas motos que na época tinham. Pra verificar o combustível, né? Ela marca a quilometragem e tem também a velocidade dela aí, tá? Então, você só acelera. É freio, né? Dianteiro e traseiro. Você não tem embreagem na motinha. E é só você acelerar, pessoal. Então, ó. Acelerou, ó. Um abraço. Bora pro rolê aí, ó. Marcando a velocidade tudo certinho aqui, ó. Ó que top. Bem gostoso, pessoal. Tá aí. Tô num lugar aqui bem tranquilo. Pra poder dar essa voltinha com vocês aí. E é isso aí, pessoal. Mais uma vez agradeço todo mundo aí que tá acompanhando a gente aí. Obrigado, obrigado, obrigado. De coração. Agora pra desligar. Só virar na chave e colocar no cavalete. Tem um pezinho dela aqui. A gente puxa pra trás, ó. Um abraço. Valeu. E aí, ó.